Só o Bolsonaro mesmo para fazer isso aqui no Congresso Brasil Presidente, só o senhor mesmo para fazer isso aqui no Congresso, viu? Vitor! 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 Só o parlamentar, só o parlamentar, só o parlamentar Viva o presidente Bolsonaro! Vitor! 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 Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, 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 Lula! Lula, 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 Lula! Só parlamentar, só parlamentar, só parlamentar.